Fala galera, vou dar um pouquinho mais um vídeo, dessa vez galera de balde Galera eu tenho um mod aqui, só que eu não vou usar esse mod, tá certo galera Então vamos lá, eu vou dar uma travadinha aqui galera Pronto galera, voltei aqui, tá, vamos ver aqui nessa sala Ai, eu não vou usar esse mod agora galera, mas vocês vão ficar satiados É 7 mais 5, 7 mais 5 É, deixa eu ver aqui Eu acho que é 2 Acho que é 2 Ah, 7 Tem mais 1 Tem menos 1 Quase que eu faço errado Dá moedinha hein Diga, a moe é que eu ando porra Tá, tá Tá Ah, ah, meu Deus Só tô te falando que não tenho quase nenhum O que eu faço nessa Dois, né meu mãozinha Opa Minus Minus Great job That's right Problem 3 Oh Oh Eu não acredito Eu não acredito galera Ah Eu não acredito que eu consegui Ali Ali Vai, 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 vai Ah, não Fui no lugar errado Eu posso, não deu moeda Me dá a mão, não deu moeda Então Vou 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 correr sim Professor Vou correr sim Vou correr sim Vou correr sim Vou correr sim Vou atimar Modo flash Ah Não tem que ficar Meu Deus Logo droga Eu não acredito que eu consegui Posso tirar no balde Opa, por que até sim? Aí, aí. Quatro mais quatro. Oito, eu acho. Oito menos. Ah, não. De novo! Eu sou muito bom, eu sou muito bom. Eu sei. Não! Eu sou muito bom de usar. Ah, meu Deus. Eu tô acertando a cara matemática, meu irmãozinho. Eu tô acertando muita matemática, meu irmãozinho. Gente, eu vou dar uma travadinha aqui, ó. Não, eu vou dar não, eu vou dar não, eu vou dar não. Vou dar não. Vamos pra onde? Eu vou pra onde? Vamos procurar salas de aulas. Porque sem sala de aula, ainda não pode, ainda não pode. Aí, eu não assumo esse B.O. Aí, eu não assumo. Eu vou botar zero. ó, eu vou botar zero. Não. Ah, vou botar zero. Ó, está aqui. 1, 2, 2, 1 Ah não, meu Eu não acredito Eu consigo Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom Tá ali naquela sala Eu vou dar uma travadinha aqui Galera que eu vou no banheiro Aí gente, eu voltei aqui Tá Vamos pra cá, vamos pra cá Vocês podem ver aqui que eu não tô usando 1, 2, 0 Ah não Agora que veio pra mim, 0 também Ah não Eu salvou Não, ele tá me atrapalhando Não vem não Eu tô com um negócio aqui Eu vou me proteger Ah vou esperar aqui Não tô abrindo Oh 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 louco, não tá abrindo Ai abriu Ele tá ali? Será que ele tá? Tá perto Tá perto da mãe Eu vou correr pra cá Ai Eu sabia que ele tava ali Ah não, tá bugado Tá bugado Tá bugado Tá bugado Ai, bugado Ai Eu vou usar Usar Toma 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 Que tamanho Ah não Não Ai não Eu não posso Vai, vai, vai Isso Isso Eu vou sair daqui rápido Agora não Eu vou pra cá Não Eu vou sair daqui Ah 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 Mener Ah que esse cara tá aqui, ah não velho, aquele não. Ah não, vou parar o Baldus. Parei o Baldus, eu vou roubar. Tá. Aí tava, ah, eu nunca passo um ali, ah tu já vi, ah não, essa menina nasceu tão um ali, ah não. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o seu like e se inscreve no canal e me siga no Twitter ou no Instagram. E falou e fui, tchau galera. Tchau.